Galera, bom dia né galera Galera, estamos aqui no Vale do Vento Olha aí galera, como é que está isso aqui Aí ó Aí Aí ó Aí ó Vai viu, não vem de dor o treinão Aí ó Vai cabra, 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 cabra Cabra, 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 cabra É só se for segurar É mesmo Mas não confia não né Aí ó Aliás, irmã Cajazeira Cajazeira aqui também É Aí Aí a queda da água aí como está massa É isso aí, a altura É Tá show Aí ó Aí aqui ó Despejo Aí ó Show Aí ó Tá filmado Olha para o café aqui, irmão Não para os pés não Vai filmando Não pode ir de quatro ou de dois juntos Mas só de um pode ir Mas só de um pode ir Aí ó Eita o banho Aí ó Vai Vai Padinho Vai Apaga lá Apaga lá Que dá um bom zero Apaga lá Apaga lá Apaga lá Que dá um bom zero É Obrigado.